Olá! Olá! Ei! Olá! E essa loucura? Mas isso que coisa é? Ei! Olha isso que eu toquei aqui! Eu gosto de tocar aqui! Compartem aí! Vamos lá! Compartem aí! Compartem aí! Estamos... Estamos indo a casa de... Não sei se se acuerdan... Não sei se se acuerdan de... Não sei se acuerdan... Não sei se acuerdan... Não sei se acuerdan... Não sei se acuerdan se acuerdan de... Não sei se acuerdan de... Se acuerdan de esse caso... Não sei se acuerdan de ese caso... e hoje vamos entregar o dinheiro porque Deus é muito grande Há dois dias se derrubou se caiu o techo e tudo isso se moja completo e a situação dela já é verdadeiramente estétrica hoje vamos entregar o dinheiro assim que vamos por aí para lá tem aí a direção? hoje vamos entregar o dinheiro graças a todos os que verdadeiramente mandaram hoje vamos entregar o dinheiro assim que ela vai poder resolver seu problema casualmente foi um momento exacto, 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 exacto exacto, 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 exacto que anteriormente me chamou chorando ela me chamou chorando anterior que já que se le havia caído o techo e eu disse calma te suma, calma te suma, calma te suma vamos para aí agora vamos entregarle seu dinheiro para que ela possa resolver esse problema tão grande que ela tem muita preocupação tem uma niña chique, acuérdense tem uma família aí, sua mãe entende? tem muita gente que vive aí em um lugar onde já agora mesmo é assim se llueve se moja todos já se le caiu já todo já vamos para lá esto lo hicieron ustedes ustedes foram os que ajudaram esto lo hicieron ustedes vamos para lá vamos para lá vamos para lá vou ensinarles o caminho esto é para que para que guanacheen um pouco aqui em no auto, bom, a ver pare mais feia me cago em 10, não se pode ensinar uma coisa mais bonita horrible o destruido a la mazamba a la careta, vamos para lá vamos para lá vamos a disfrutar este momento porque este é um momento que tem que disfrutar este é um momento de disfrutar de verdade colarzou o techo a Tamara colarzou o techo a Tamara completamente, pobrecita ela me chamou, chorando asustada porque tem a menina, que agora sim, se chueve e já não tem onde entrar não tem onde entrar vamos lá, caballero vamos lá vamos lá vamos lá sim, já sei, está destruída está destruída sim, quando tu miras é verdade que está en candela la autora pero bueno vamos vamos a enfocarnos en esto que vamos a hacer que es lindo compartan ahí compartan ahí que vamos a hacer algo bien bonito hoy compartan ahí todo lo que puedan recuerden que esta es mi página que cuando sígueme en esta página dale aceptar a la manito dale seguir al cartel que te dice de recibir notificaciones de las directas para que después no me digan que no saben cuando yo hago directas acuérdense que las directas siempre van a ser por aquí después yo las comparto en mi otro facebook pero mis otros facebook ya las vas a ver ya más tarde cuando te las pierdas las vas a ver por allá pero para que sepas la directa para que la vivas en el mismo momento que la subo tienes que aceptar cuando te sale el cartelito aquí de aceptar las notificaciones cuando estás mirando la directa y dale una manito una manito para arriba a esta página para que esta página estés enterado de todo lo que está pasando porque voy a hacer siempre las directas por esta página oficial así que comparte 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 no 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 es aquí mismo cerca tranquila Liliana nos falta mucho comparte comparte por favor comparte 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 todo lo que puedas compartir que vamos a hacer una cosa muy bonita comparte te pido que compartas acuérdate de darle manito para arriba a esta página y aceptar cuando estás mirando la directa a los que le salen una notificación que dice aceptar la notificación es porque ustedes no están no la tienen acertada tienen que aceptarle así les va a avisar cada vez que yo esté en directa es importante que sepan que tienen que aceptar eso los que no les sale ese cartel es porque ya lo hicieron ya ¿me comprende? pero si tú entras a la directa y te sale el cartel de notificaciones de seguir acepta eso para que ya sepa ya cada vez que estoy en vivo que te llegue la notificación ¿vale? así que comparte 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 todo lo que puedas y no te cases de compartir vamos a a ver como como es la familia y gracias a Dios a ver ustedes saben que la cuenta ustedes saben que la cuenta CENSE ustedes mandaron donaciones pero para el envío para acá lo pagué yo para que ya todo el dinero que se recaudó pudiera tenerlo completo y no pagar de ahí el envío porque si no tú sabes que le baja mucho ¿me entiende lo que ustedes pusieron? así que eso lo pagué yo inmediato para que le llegara rápido por una agencia y nada gracias a Dios solamente ella pasó dos días con el techo ya destruido que ella me llamó llorando me llamó muy preocupada gracias a Dios solo pasaron dos días y ya tenemos ya el dinero en la mano así que vamos para allá seguimos mirando la gana comparte no dejes de compartir comparte de lo que les dije si les sale el cartel en esta directa es porque no están activadas las notificaciones para las directas díganle activenla para que cada vez que yo esté en directa les llegue siempre voy a hacer las directas por aquí por esta página y después la comparto a mi otro facebook pero ya la van a ver ya no en vivo así que si quieres verla en vivo tienes que activar la notificación que te va a salir no te sale porque ya la activaste estamos casi ahí sigue compartiendo la gente disfruta este momento tan bonito papi mira la dirección la tienes tú pero tú no viniste una vez estoy perdida 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 yo no yo tengo la mente muy mala la dirección te deja que es aquí la dirección te deja que es aquí era en una calle céntrica ¿no? si a ver voy a ir a ver la dirección que pregúntale a alguien vamos a llegar porque yo sé que soy bruta para eso sigue compartiendo ha llegado a su destino pregúntale a cualquiera ahí donde es eso y lo de ya yo he venido pero tú sabes que yo soy mala 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 yo soy mala con las direcciones voy a los lugares cinco veces y cinco veces que tengo que seguir preguntando donde increíble nada que uno no puede ser algo de uno mal no mala con la geografía pero tú me quieres igual ¿no? Juan Alonso tú me quieres igual aunque yo no me aprenda las direcciones ¿está? ¿me quieres igual o no? sí comparte ahí ¿dónde está la gente? Juan Alonso hola buenos días buenos días Juan Alonso ¿cuál es? Juan Alonso ¿cuál es esta? este jardines jardines Juan Alonso y jardines abel deja que doblar es esta primera cuadra ahí ah es para acá gracias gracias me diga Juan yo al pie de este espalda para que comparte comparte ahí no estoy perdida con las direcciones con mí por gusto ¿para qué te voy a añadir? ¿no era que tenés que doblar aquí? ah pero es contrario yo en la dirección estoy pero pero yo prendí yo prendí fíjense comparte ahí señores compartan ahí que ya estamos aquí ya tampoco puedo por aquí coño como está sacada esa caja no es quien entra ahí mira que obstrucción comparte ahí mira como está esta caja bueno ella aquí mismo para atrás de culo para atrás mira esto tú crees que te puede pasar por aquí no verdad mira esto mira eso mira eso no verdad no va para atrás va para atrás no me pares lo más grande o lo más chiquito comparte y comparte 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 vamos a vivir este momento bonito es una familia que vive en una situación muy pobre y se le cayó el techo hace dos días para los que se acaban de conectar esta recaudación la venimos haciendo hace meses ustedes fueron los que donaron y hoy vamos a entregarles dinero así que comparte todo lo que puedas ahí y vamos a vivir este momento tan bonito es en esta cuadra o en la otra es en esta estamos llegando aquí ya comparte no dejes de compartir yo creo que estamos en el azúcar porque me está haciendo la graciosa estoy haciendo la de la cara y no me parece si no es el que venga a hacer una cosa bonita y ahí en la misma puerta a la casa de la muchacha me coja la policía y yo un escándalo entiendes a las menos cuatro y yo venía a hacer una cosa bonita y yo tenía que reventar el día ya entonces déjame ponerme esto porque si no tengo nacebuco no puedo ni pelear si si me pongo la mascarilla ahora voy a entrar a una casa que no es mi casa yo no vengo constantemente a verlos a ellos acuérdense que yo donde único me relajo donde yo sé que no se sale por ningún lado pero aquí no así que me lo voy a poner yo pienso que ustedes me escuchen igual yo pienso que ustedes me escuchen igual me escuchen verdad sin problema pero tengo que ponérmelo porque tengo que cuidarme porque tengo una niña que es un niño y no sé aquí hay mucha gente acuérdense que aquí eso es como un solarcito que hay muchas personas ahí no es ahí en ese por si déjame ir por allá a mí no hace falta que tú parques aquí un momentito y creo que sí que en ese por si por allá lo recuerdo más o menos comparte ahí ya parqué aquí y fírmame tú para que ellos puedan ver tranquilamente la transmisión no dejes de compartir no dejes de compartir para que para que otras personas vivan este momento bonito que ustedes gracias a ustedes solamente gracias a ustedes ustedes lograron vamos pa vamos 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 bajando ustedes ustedes van a poder ver aquí como ya vi yo filmo todo bien filmame a mí voy adelante no voy a meter la mano en la cámara lo voy a meter en la cámara Rey mira lo que estás haciendo un pí espero特 뻔 mirá lo que estás pasando tengo que llegar bien no ahí lo que estás escuché A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Exactamente, yo acabo de subir arriba Y no puedo pisar esto No puedo pisar esto Porque estamos para abajo Si no se puede vivir ¿Me comprenden? El abuelo se ríe ustedes saben que al final unpering se llamaba a los bomberos y dicen los bomberos que tienen que tener uno atrapado Um atrapado Ah, sim, que quando cai uma coisa você tem que ter um atrapado para que os bombeiros venham Olha isso Você tem que ter um atrapado sob os escombros Para que os bombeiros venham, se não não vêm Porque ninguém veio a recoger os escombros Não? Não, não, por aqui passou um técnico Estão esperando, eu disse Não, eu não posso demorar com vocês dentro da casa Porque não podem demorar com vocês aqui dentro, está claro Minha tia disse que estava com o diretor de vivenda Quando saiba aí, eu tenho que ir a recoger Quando saiba aí, que passe por sua casa Não tem problema, mas não precisa que venha Ela não está longe, não? Eu estava com minha tia para cima Eu lhe chamo e lhe disse que venia para cá Eu lhe disse que ela estava com o celular Ela estava com o celular Ela estava chegando e ela estava com o celular Porque eu lhe disse Eu lhe disse Ela estava com a minha tia Ela estava com a minha tia Porque eu lhe disse a ela Às uma da tarde Mas então, porque pensei que Eu me ia demorar despertando e me dormindo E isso porque eu terminava tarde e noite E a minha tia Ela estava com a minha tia Eu lhe chamo de corre, corre Que viniera por a maina para cá Ela estava com a minha tia Eu lhe disse que ela estava com a minha tia Às uma da tarde Então, eu o que disse Foi adelantar Adelantar Tudo, entende? Sim, os escombros seguem aí Eu lhe mostrei tudo Eu lhe mostrei tudo Compartem aí Eu lhe mostrei tudo E... E já vieram já Todos os escombros caíram aí Arriba da cama Entende? Era o que eu lhe estava falando Todos esses meses Que a situação deles Verdadeira mente era Preocupante Eles tinham uma bebe chiquitinha Que duermam aí Essa é a única cama que há aí Aqui não há mais cama Entende? Estou sentando aí Dejame ler um pouco Os comentários Bendiciones também Para todos vocês Compartem aí Esta direita Agora com David Azuma Para que a conheçam Uma vez mais Vocês a visto somente Em foto Para que conheçam A menina também Para que conheçam um pouco de piedade um pouco de piedade com as críticas vamos estar aqui dejen de criticar, aprendam os cubanos a ajudar em vez de criticar tanto, que todos os criticam todo é um problema, todo é uma situação o mesmo me criaram quando traté de ajudar aos meninos dos sapatos que me fizeram um bullying nas páginas de memes com que se os sapatos eram ortopédicos, a madre dos tomates, a madre compra o sapato que quiera as ajudas se mandaram de as pessoas, eu os difundi por todos os lados e fui a única artista que saiu preocuparse por isso e também fui criticada, tem que parar com isso, senhores tem que parar com isso, de verdade outro me disse, me escreveu por a manhã por que ajudas a esse mochacho que não tem sapatos, vea um, não sei, coisa de os meninos do orfanato, não sei o que, não sei o que mais e disse, mira, já eu fiz a todos os meninos dos sapatos, ve tu para ofanato é uma boa ideia, entende? ve tu, faz algo tu, que está sentado em uma computadora com um celular atrás, nada mais criticando o que um faz, entende? hagan suas coisas e não critiquem tanto e se não vão fazer nada, pelo menos, não critiquem entende? não critiquem, deixem o abuso deixem o abuso, porque vocês, em estas condições não quiserem viver são condições infrahumanas assim que tem que deixar o abuso, tá? entende? por favor põe-se para isso tu compartilha aí sim, aí é, aí é, aí é, aí é, aí é, aí é um perfil falso como Alex Otahora, que eu o bloqueei é um perfil falso que se han cogido para isso, para, para, tu sabes, para molestarme como se fosse Otahora enfim, eu o bloqueei assim que já tem que sair ou fazer outro perfil e o seguiré bloqueando cada vez que se ponga entende? isto é constante isto é uma pelea que não é fácil isto é uma pelea que não é fácil a gente não se casar já, Dio e Meji é o mais grande do mundo é incrível faz falta que compartilha esta directa já quando venha a Zumba vamos entregar o dinheiro que vocês mandaram e, bom, eles poderão ela me chamou por assim, está desesperada e orando com essa situação parece que a chuva a chuva ocasionou derrumbe o que se esperava porque isto se esperava isto era uma coisa que se sabia que ia vir graças a Deus não foi de noite com eles dormindo porque eles caem todas as coisas que vocês viram aí arriba do colchão e tu sabes que aí não queda nada e aí me lo caem na bebe aí queda atrapada e terminou a vida da bebe vocês já sabem entende? isto é uma coisa que se vem advirtindo há muito tempo eu ligo dizendo há muito tempo entende? as situações que viviam esta família há muito tempo se isso acontece com eles de noite perdão, dormindo se acabou vida perdida e a bebe terminou e a mãe terminou e todo o que estava na cama terminou porque um saboruco inmenso de graça você viram os tamanhos dos pedrões que ele caia arriba da cabeça a alguém isso é por gosto aí ninguém sai vivo entende? ninguém sai vivo ninguém sai vivo aí Eva bendiciones Eva está atentando de tudo isto desde o princípio isto o comecei com Alain para pararse Alain para pararse e deu muita promoção em seu programa para poderle recaudar o que vocês mandaram as donações assim que de todo o coração o que vocês mandaram o que vocês mandaram com a gente de vivenda a mamãe de Summa que eles vendam os materiales a precios de Estado seria o bom é o mínimo que podem fazer entende? que a precios de Estado si podem comprar e verdadeiramente criar uma boa casita pequena entende? o ideal porque se tem que comprar os materiales por la calle por favor socorro por favor socorro o sea o mínimo que deveria ser eu acho que é o Summa o mínimo que deveria ser o Estado é ajudá-los com que eles podem comprar os materiales a precios de Estado a precios a precios de eles entende? é o mínimo ajuda aí com o carro é o mínimo que podiam fazer entende? por aí vem a Summa eu vou dizer a ela senhora não, não, tranquila compartilha aí já vi tudo isso aí, mamã já vi tudo isso aí espérate para ensinarle a menina mire a menina senhora esta é a menina que sempre saiu em foto nunca se lhe engaçou aqui está a menina que sempre saiu em foto se essa menina hubiese estado acostada nesa cama vocês sabem vocês sabem o que acontece aqui tem a mamã que sempre saiu em foto aqui vem para cá que não põe música para que não me el copyright me coge e me apaga o vídeo me silencia não, não, não me silenciava eu estava sentado aí porque aí não estava comigo e não me calma não me calma não, me calma não me calma você está me salto agora essa gordura tem uma rendida summa Bom dia, Bom dia, Bom dia Bom dia, Bom dia Todas as pessoas que te donaram, se quiser dizer mais palavras, todas as pessoas que realmente te ajudaram Muito obrigado a todos por esta bendição que me han dado, muita saúde para todos Esse é o dinerito, com esse dinerito eu espero que tua mamã esteja em vivienda Que tem que pelear, se vão fazer uma construção, tem que pelear que vendas os materiais a precios de estado, me compreende? Eu imagino que vai poder um vídeo, esse é o dinheiro que eles te mandam, todos eles donaram Eu te disse que para ele envio completo, para que te dê o dinheiro completo que eles mandaram, você sabe que ele envio o custo Me compreende? Eu espero realmente que você possa resolver isso Realmente é difícil, assim havia todo Então para de chorar, eu sei que tu não tens ganas de nada Eu sei que não tens ganas absolutamente nada, para aí o celular de R. Eu sei que não tens ganas de nada Eu sei que não tens ganas de nada, eu compreende? Para de chorar, estamos aqui para ti, quero que levantes esse ânimo, estamos aqui para ti Eu sei que estás cansada, que estás obstinada, preocupada, me has llamado todo este tempo Te he dicho, estarte tranquila Poco a poco se hacen las cosas, vamos a mantener contato contigo Con todo lo que pasa aqui, con esto, con todo lo que vayas haciendo Mantente sempre al tanto, entende? Todo lo que hagas falta, se tem que seguir ayudando, se te ayuda Estás entendiendo? Eu sei que tranquila com isso Echa para delante e alegra, despedida e gritarle, graças a Deus Que esta niña não estava aí acostada por a noite Más nada, isso é o mais importante Que tu dorme, tranquila, mamãe, eu te amo Fíjate muito, e muitas bendiciones para tu menina, para todo mundo Aí tens todos os meninos Aí tens todos Muitas graças, família Mamita Bendiciones, tranquila, não te preocupes Bendiciones Que tudo saiu bem e a criança tudo está bem E agora o importante é que peleen Não se deixe de meter o pé aqui por ninguém Peleen, que a situação que está de arriba realmente é real É caótica Peleen, não se deixe de meter o pé por ninguém Vale? Que tem que vender os materiales como deve ser Entende? Que isso não pode ser Vale mamita, graças Dale mamã Bom, você já sabe Aí se lhe entregou todo o dinheiro Eles podem Arreglar Arreglar De suas coisas Por menos eles já O que não tinham Por menos eles já O que não tinham Então eles podem Arreglar suas coisas Põe para frente um pouco Com tudo Ela se lhe notam assim Deprimida Que não tinha ganas de falar É porque ela Ha passado por muito Señores Esa muchacha ha passado por muito Realmente ela Já ha chorado demasiado Já está cansada De sua vida De lo que está vivendo Ela realmente se ha mostrado conmigo Com mais Sabe? Se ha expresado mais conmigo Pero ela Já não tem ganas de nada Señores Ela está desilusionada Se siente muito mal O susto De ter uma niña Uma bebe aí todo o tempo Ela tem Que verdadeiramente Põe-se no lugar de as pessoas Me compreendo Así que Esse é o ponto Les agradeço A todos A todos Que pôs um peso En essa conta A todos Que pôs um peso Uno Porque houve quem pôs um peso A essas pessoas Que pusieron um peso Eu lhe agradeço Esta que está aqui Lhe agradeço A todos que pusieron Incluso um dólar Eu lhe agradeço Muitas gracias E bendiciones a todos Se lhes quere muchísimo